Olá, pessoal! Eu sou a Priscila Anolasco e sejam todos bem-vindos ao meu canal Variedades de... E o vídeo de hoje nós vamos estar fazendo a troquinha de roupa dessa princesinha aqui, olha. Mas antes de continuar o vídeo, não se esqueça, se você ainda não for inscrito no canal, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações em todas e deixar o seu like. Então, roda a vinheta! Olha, gente, ela está com a roupinha de verão, vestidinho de verão, ó. E agora a gente vai estar colocando uma roupinha de inverno nela, tá bom? Olha só que fofa! Eu fiz ela com a linha... A meu gurumi soft, ela ficou com 65cm, tá bom? Eu vou estar fazendo outras bebezinhas pra vender a pronta entrega, só que com um tamanho de... um pouquinho menor, com o tamanho de bebê recém-nascido, tá bom? Aí vocês me seguem nas redes sociais, que eu vou estar colocando quando eu fizer as pronta entrega, eu vou estar colocando as fotinhos lá. E aí vocês podem estar me chamando, se vocês quiserem, tá? Uma bebezinha. Olha só que linda! Eu vou deixar o link do canal onde ensina a fazer ela, tá? O canal da Paula. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos botar a roupinha de inverno dela. Ó, vou tirar. Aqui, vamos tirar a tiarinha. Aqui. Eu já fiz um outro vídeo, colocando essa roupinha aqui. Eu fiz um outro vídeo também, colocando uma outra... Apresentando ela com um outro vestidinho também, tá? Esse vestidinho aqui era meu, quando era bebê. Foi o meu batizado, esse vestidinho. Eu gosto de estar usando. Olha só que fofa, gente. Então, vamos tirar aqui. Já tem os mesmos movimentos, olha, de um bebê mesmo, ó. Tá vendo? Toda molinha. Tirar a meinha. Tirar a meinha. Ela é toda articulada também. Olha só os pezinhos. Tchau. 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 Não, bebê. Reborn em versão amigurumi. O corpinho dela é corpinho de bebê reborn mesmo, ó. Aí, os membros são de crochê de amigurumi, né? Dá pra eu me tirar aqui, eu vou tirar por cima mesmo. Aqui. Então, hoje ela vai estar vestindo, ó, aqui ela já está com fraldinha. Eu vou estar colocando mais um pouquinho de talquinho de bebê para ficar com cheirinho. Eu coloco também na fraldinha também, tá? Mas agora eu não vou colocar, eu não vou tirar a fralda, ó. Fica bem cheirinho de bebê. Então, vamos colocar... Ó, essa roupinha aqui. Ó. Aqui tem o pezinho, ó, aberto assim. Ou também dá pra fechar e fazer um sapatinho, tá? 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 Vamos lá. Vamos ver como ela vai ficar com a roupinha do inverno, gente. É muito fofa, né? Aqui, ó. Aqui. 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 Olha só as perninhas, os pezinhos, coisa fofa, olha. Vou botar mais pra cá, vocês verem melhor. Os pezinhos. Olha só. Mas, eu vou estar fechando aqui. Acabei certinho nela. Olha que fofura, gente. Olha só. Agora, eu vou colocar a toquinha que eu fiz pra ela, ó. Vou colocar a toquinha. Olha só que gracinha, gente. Que fofura que ela ficou. O que vocês acharam? Agora, eu vou colocar a chapetinha, né? Olha, gente. Que linda. Que gracinha. Ela fica em várias posições. Olha só, gente. Que fofura. Toda molinha. Olha que gracinha. Então, aqui. Olha, gente. Eu vim mostrar aqui como que ela fica assim no colo. Pra vocês, com essa roupinha. Olha só que linda, gente. Que ficou. Eu amei. O que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários. Olha que coisa mais linda, gente. Eu vou deixar o link nas minhas redes sociais do canal onde ensina a fazer ela aqui na descrição, tá? E do meu outro canal, que é a Cinegurumi, também. Olha só que gracinha. Eu amei. Ela com a roupinha de inverno. O que vocês acharam? Ó. Foi uma graça, né? Olha só. Olha. Toda molinha. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, compartilha o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações em todas. E deixa o seu like. Eu vou deixar o link nas minhas redes sociais do meu outro canal aqui e do canal onde ensina a fazer ela, tá? E aí, eu vou estar fazendo pronta entrega de uma um pouquinho menor, que é essa, tá? Um tamanho de um bebê recém-nascido. Eu vou estar fazendo pronta entrega pra vender. Daí, é só vocês me chamarem lá nas redes sociais, tá? Que o link tá aqui na descrição. No Facebook, no Instagram. Tá bom? E aí, eu vou estar postando as fotinhos lá. E depois, eu vou estar postando vídeos aqui também. Tá? Dos bebês, ela pronta entrega. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!